A maioria dos lotes reprovados no teste tinha óleo de soja e de origem desconhecida na composição, em vez de azeite puro, como vem escrito na embalagem. Um problema para o consumidor que compra um produto, mas leva outro. Se eu comprar um óleo de milho, eu quero óleo de milho. Um azeite tem que ser um azeite de oliva mesmo. Realmente, se for adulterado, eu estou colocando coisa ruim no organismo do meu filho sem saber, estou sendo enganado. É também um problema para a saúde. Uma porcentagem, que seja 10, 15% da substituição de um óleo comestível, de qualquer origem, não necessariamente de azeite e de oliva, mas por um óleo mineral, pode trazer graves problemas à saúde, principalmente para os rins, que param de funcionar, para o fígado, que pode ficar falido, e pior ainda para o coração e para o sistema nervoso central, que pode provocar convulsões. A venda dos lotes fraudados está suspensa, mas as proibições só aconteceram cerca de dois anos depois do início das análises. Muitos dos produtos dos lotes analisados já foram consumidos ou estão fora do prazo de validade. As opções de azeite no supermercado são muitas. E só olhando a embalagem, não dá para saber se o produto é puro ou adulterado. Por isso, a fiscalização é tão importante. Cuidado com um preço muito baixo, tomar cuidado com o rótulo do produto. Muitas vezes, em letras muito miúdas, eles indicam que são adicionados de outros tipos de óleo e acaba o consumidor sendo enganado. Tomar cuidado com a data de validade, observar se o produto e optar pelo produto que foi produzido e envasado no mesmo país. Porque quando ele é envasado em outro país, por exemplo, a gente pode ter a ocorrência de fraudes também. Adulterar ou falsificar alimentos é proibido? Qualquer pessoa que mexe de maneira incorreta com alimentos, medicamentos, produtos de higiene e limpeza, pode ser enquadrada em crime contra a saúde pública, que é inafiançável e as penas chegam de 5 a 8 anos de reclusão. Em segundo lugar, os crimes contra a relação de consumo do Código de Defesa do Consumidor. Em terceiro, a falsificação por esse mundo. Porque se está falsificando o azeite para iludir o consumidor e ganhar mercado sobre os incautos concorrentes que não trabalham de maneira errada. Obrigado.